Oi gente, olha eu aqui de novo para mais uma receitinha e hoje nós vamos fazer uma torta de queijo e presunto de frigideira. É isso mesmo, uma torta de queijo e presunto de frigideira, super fácil, amassa assim, você faz, ó, em menos de dois minutinhos a massa está pronta. Vamos fazer? Então vem comigo. E vamos começar a nossa torta com um ovo. Esse ovo nós vamos dar uma leve batidinha. Vamos colocar aqui sal. Sal é a gosto. Vamos misturar. Aqui eu tenho 10 ml de óleo. Tenho meio copo de leite. A medida desse copo é de 200 ml. Vamos dar uma misturada aqui bem. Pronto. E aqui eu tenho um copo de farinha de trigo. Nós vamos colocar aqui aos poucos e vamos misturando para não ficar empelotado. Desmanchando bem os gruminhos. Pronto. Coloquei todo o copo. Misturamos. E agora vamos colocar o fermento. Vou colocar meia colherzinha, uma colher de chá de fermento. Vamos misturar. Então aqui com a frigideira, olha, já untada, nós vamos colocar a metade da massa. E vamos espalhar. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou colocar só um pouquinho de queijo aqui por cima. Calma que eu vou explicar o porquê. Vai entrar mais queijo. Mas eu quero fazer isso aqui primeiro. Agora nós vamos colocar presunto. Ó, coloquei aqui presunto. Coloquei cinco fatias de presunto para ficar bem recheado, tá? Vou botar até uma prensada aqui assim. Que não tem problema. Para a massa ficar mais... Mais... Como é que se diz? Mais espalhada. Agora eu vou colocar o restante do queijo aqui por cima. Bem recheada, tá vendo? Deixa eu pegar aqui. A colher que fica mais fácil. Aí a quantidade de recheio fica a gosto de vocês. Se querem bem recheada ou mais, aí fica realmente por conta de vocês. Eu gosto de bem recheada. Aí agora aqui, para dar um saborzinho a mais, eu vou colocar um pouquinho de orégano. Ó. Prontinho. Agora eu vou colocar o restante da massa por cima. Tá? Vou raspar bem aqui, porque tem que espalhar direitinho. Ó. Eu vou colocar a massa aqui bem no centro. E vou puxar ela para as laterais. Então, geralmente, eu faço assim. Coloco a massa no centro e puxo para as laterais. Gosto de fazer isso com uma colher... Molhando a colher na água, para poder facilitar a abertura dela aqui. E aí, olha só, bem espalhadinho. E agora nós vamos levar na boca do fogão. Vamos lá. Bom, fogo ligado. Uma grade em cima da outra. Vamos abaixar aqui. E vamos colocar a nossa massa. E vamos tampar. Daqui, deixar uns 10 minutinhos, eu volto para a gente virar. Tá bom? E agora vamos ver se está pronto para virar. Olha que está, gente. Eu gosto sempre de dar essa soltadazinha aqui, toda a volta. E agora nós vamos virar. Vamos deixar assar bem agora do outro lado. Mas agora é rapidinho. É uns 5 minutinhos. Tá pronto. Então, já volto para a gente cortar e ver como ficou a textura. Tá bom? Bom, vamos lá. Olha, a macia está. Segurar aqui. E olha só. Que linda, gente. Super fofinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Fofinha demais. Mostrar para vocês por dentro. Deixa eu virar aqui. Olha que torta maravilhosa. Olha que torta maravilhosa. Para quem gosta aí, na hora de comer, pode colocar uma maionese, um ketchup. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Qual recheio que vocês usariam aqui para essa torta. Eu vou gostar de saber, viu? E espero muito que vocês façam e gostem. Tá bom? E até o próximo vídeo. Mas antes de terminar, vamos ver aqui um pedacinho menorzinho. Olha isso. Que tudo, né? Até o próximo vídeo, pessoal.